Música Urbano Santos, 84 anos. Com uma nova administração, a cidade vem crescendo cada vez mais. Música No dia 10 de junho, dia do aniversário de Urbano Santos, foi inaugurado o Quartel da Polícia Militar de Urbano Santos. Música Uma conquista da Prefeita Iracema Vale junto ao Governo do Estado. Música Na ocasião, estiveram presentes o Vice-Governador do Estado, o Orstito Luiz, o Secretário de Segurança Pública, a Luizio Mendes e demais autoridades políticas e eclesiásticas. Eu estou, assim, lisonjeado e, assim, maravilhado com a visita que eu estou fazendo ao Urbano Santos, da gestão da Prefeita Iracema, que, Prefeita Iracema e os prefeitos da região, que inovaram em política pública, de segurança pública, nessa parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras. Urbano Santos e os municípios da região estão dando um exemplo ao Maranhão, de que essa parceria precisa existir e existindo só quem tem a ganhar a população. Um exemplo claro é aqui, Urbano Santos, que é a sétima cidade com o menor índice de violência do Estado do Maranhão e, agora, com esses investimentos feitos pela Prefeita, com certeza vai passar a ser o primeiro estado, o primeiro município menos violento do Maranhão. Música Eu estou aqui hoje a convite da nossa Prefeita para comemorar os 84 anos do município de Urbano Santos. E é uma satisfação encontrar aqui também os prefeitos da região, nessa sintonia entre o Governo do Estado e o Governo Federal, para que nós possamos trazer para Urbano Santos, para a região do Baixo Parnaíba e para o Maranhão, aquilo que todos nós trabalhamos em conjunto, que é o desenvolvimento e o progresso da região. Várias inaugurações foram feitas para beneficiar e melhorar a qualidade de vida da população, como o sistema de abastecimento de água dos bairros Fazenda e São Sebastião. Nós queremos agradecer a essa equipe, a esse plano de governo que trouxe para a gente, essa água em nome da nossa querida prefeita Irassema, que está aqui conosco. Estamos aqui com Agliberto Farias, coordenador de abastecimento hidráulico municipal. Agliberto Farias, a inauguração do abastecimento de água vai beneficiar quantas famílias? Vai beneficiar 318 famílias dessa comunidade, no bairro da Fazenda e São Sebastião. É uma reivindicação dessa comunidade há muitos anos e também uma promessa de campanha da nossa prefeita, que hoje está entregando à comunidade. Isso que foi uma luta de muitos anos dessa comunidade. Então hoje, a nossa Urbano Santos, que está ganhando com isso, a comunidade do bairro da Fazenda e São Sebastião, é uma que leva também a vantagem nesse grande impedimento da nossa prefeita. Para o melhor desenvolvimento da cidade, foi inaugurado o Centro Administrativo Municipal, modernização para todas as secretarias. A cidade de Urbano Santos está em festa e quem ganha é a população. Qual é a mensagem que você manda para este povo maravilhoso de Urbano Santos? Eu tenho dito ao povo de Urbano Santos, que é um povo querido, que a gente ama e ao qual eu tenho orgulho de representar como prefeita, que espere de nossa administração governar é cuidar todo o cuidado do mundo, todo o carinho, todo o respeito e principalmente todo o esforço no sentido de desenvolver nosso município, desenvolver nossa região. Então, povo de Urbano Santos, parabéns por 84 anos de emancipação política e que Deus abençoe cada lá, cada família de Urbano Santos. Além das grandes conquistas e sorteios de prêmios, a população se divertiu no Corredor da Folia, que iniciou-se com o melhor da música eletrônica. Ao som da Saveiro Black Pancadão, com o DJ Bruno Mairon. No palco, as bandas Amor Sacana e a banda Forró Pegado, agitaram toda a galera na pegada do Fomó. Secretário de Comunicação Irã Avelar, o que você tem a dizer nesse aniversário de 84 anos da cidade de Urbano Santos? Aglivão, Zé Cirilo, a melhor festa que o Urbano Santos já viu nos últimos 10 anos. Nós temos o que comemorar. A administração da Iracema Vale, do PT, está fazendo a melhor administração do Baixo Parnaíba. Você pode passar em qualquer cidade do Baixo Parnaíba, que você vai ouvir falar que o Urbano Santos está vendo uma ótima administração. Opa, uma licença, tá curtindo muito o aniversário de Urbano Santos? Sim, sou sim. Você é de Urbano Santos? Sou. Dá uma rodadinha aí, olha aí. Só um som que é pra me ver dançando, até você vai me apagando, para o baile pra me ver dançando, chama atenção a doar. Tá curtindo o aniversário de Urbano Santos? Sim, sou. Você é daqui? Não, eu vou andar por um. Olha aí que morena linda, ó. Parabéns Urbano Santos, governar é cuidar.